Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E o assunto desse vídeo será o aplicativo que tem um Facebook com mensagem integrado, tem a possibilidade de proteger o acesso a esses aplicativos com a impressão digital ou senha, permite fazer o download de vídeos do Facebook facilmente e também possui um recurso que vai ajudar no processo de economia de bateria. O que é mais legal é que esse aplicativo é bem leve, ou seja, vai ocupar pouco espaço no armazenamento interno do seu smartphone. Ele também tem uma aparência moderna e consome pouca memória. Para retribuir a dica, deixe o seu like, toque em inscrever-se se ainda não é um assinante e ative o sininho de notificação. Esses pequenos gestos são essenciais para me incentivar a produzir mais conteúdo para vocês semanalmente. Vamos conhecer o aplicativo. Quando eu acesso o aplicativo, ele solicita a senha ou a impressão digital para autenticar o acesso. Por padrão, isso não vem ativado, mas eu vou te ensinar a ativar esse recurso já já. Outra coisa que não vem ativada por padrão é esse tema escuro. Eu aconselho a utilizá-lo porque ele ajuda no processo de economia de bateria. Bem, essa é a aparência do Facebook neste aplicativo. Observe que as informações são carregadas rapidamente no feed e aqui você também tem todas as possibilidades padrão. Se quiser baixar um vídeo, é só tocar no mesmo e nesta opção. Para acessar o message e conversar com seus amigos, é só tocar aqui. Depois, nessa opção, é escolher um contato e iniciar uma conversa. Para colocar uma senha, é só tocar nessa opção. Depois, em configurações, configurações de privacidade e ativar esse recurso. E para usar o tema escuro, basta tocar em geral, tema e escolher a opção sombrio. Para instalar o aplicativo diretamente da Play Store, é só você tocar na imagem que vai aparecer agora na tela. Se quiser, pode também assistir mais um vídeo aqui do canal, onde eu te ensino a carregar o smartphone 10 vezes mais rápido. Fique com Deus, Deus abençoe e até o próximo vídeo.